E olha, o presidente Jair Bolsonaro lançou a nova carteira de identidade nacional. O documento será mais seguro e usará o CPF como número único para registro nacional. A nova carteira de identidade nacional vai usar o número do CPF, Cadastro de Pessoas Físicas da Receita Federal, como padrão de identificação em todo o país. O novo modelo vai reunir diversos documentos do brasileiro em apenas um e estará disponível em duas versões, física e digital, e de forma gratuita. A vida do brasileiro ficará mais fácil. Gradativamente, deixaremos de ter uma carteira de identidade para cada estado. São 26 estados e o Distrito Federal, cada um com a sua carteira. Isso vai acabar. A emissão das carteiras de identidade permanece sob a responsabilidade das secretarias de segurança pública de cada estado. A diferença agora é que a identificação será validada pela plataforma do governo federal, o gov.br. O novo modelo segue padrão internacional e poderá ser usado em viagens para fora do país. A nova carteira de identidade é um documento moderno, seguro, com os mais avançados elementos de segurança e formas de validação, dificultando fraudes e dando segurança à sociedade brasileira de que o portador do documento é realmente quem se apresenta. Os institutos de identificação têm até 6 de março do ano que vem para se adequarem à mudança. Quem tem o RG antigo poderá continuar usando por até 10 anos. Pessoas com 60 anos ou mais poderão manter o documento anterior por tempo indeterminado. Na cerimônia de lançamento da nova carteira de identidade nacional, o presidente Jair Bolsonaro destacou algumas mudanças realizadas em seu governo para melhorar a vida do cidadão. Carteira de motorista, 5 para 10 anos, fiéis, 2 milhões de jovens que estavam com uma dívida impagável, começa a ser solucionada a partir do próximo dia 7, ressurgimento do modal ferroviário, a BR do mar, auxílio Brasil, água para o Nordeste, geração de empregos, vacina para todos, por parte do governo de forma voluntária, internet para as escolas, em especial para a região Norte e Nordeste.